E aí E aí E aí E aí Eu não tenho nenhum emote especial. Oi. 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 Eu só queria um emote especial. Tem algum desafio para eu ganhar um emote? Desafio para você ganhar. É isso mesmo. E qual é? Eba. Então bora lá. Inicia. A gente está aqui no bloco de asso infinito. E o que a gente faz? Vamos tentar chegar onde atinge. Não vai lá lá. Tá bom. Agora chegamos não Nessa onda Vem Isso Agora Não Tenta ativa Segunda tentativa Obrigado Vai se desce infinito Tu Galera patrocinado por Matheus e Heitor Quer dizer Por Shopping Estambulgais Feito por Heitor e Matheus E Se inscrevam no canal E deixem seu like no canal Super Heitor Ok Quem gostou da animação Comenta Fui